Música Parede pintada com céu estrelado. Operação em andamento. Ativar gravador V10. Entendido. Em imagem lenta, surge astronauta flutuando. Música É a imaginação de um menino com capacete de astronauta que pula na cama dele diante da parede. Eu sei que eu não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, eu faço coisas comuns. Eu tomo sorvete, ando de bicicleta. E sou muito bom nos esportes. Ele joga videogame. Bom, no meu Xbox. Eu adoro Minecraft, ciências e me fantasiar no Halloween. Adoro lutar com as sabres de luz com meu pai. E assistir aos filmes Star Wars com ele. E deixar minha irmã mais velha maluca. A irmã lê enquanto eles lutam, com V. Sonhar que eu estou no espaço sideral. Como qualquer outra criança comum. Anda de bicicleta. Eu só não tenho uma aparência comum quando faço essas coisas. Nem meu nascimento foi comum. A irmã gira o menino em um brinquedo no parquinho. Ele foi... hilário. Você quer saber como o nascimento pode ser hilário? Médico jovem. Que tal com o médico novato? É o meu primeiro dia. Nate! E uma câmera de vídeo enorme, pra piorar a situação. Nate, o pai filma. Mas pra ser engraçado mesmo, precisa ter o que as boas piadas têm. Uma tirada final. Ele tá vindo! O médico pega o bebê. Fica boquiaberto e olha sério para a mãe. Nate para de filmar e observa sério. A mãe fica preocupada. Enfermeira pega o bebê e o leva embora correndo. Mural com as pulseiras das internações do menino August Puma. De lá pra cá, eu já passei por 27 cirurgias. Elas me ajudaram a respirar, a enxergar, a ouvir sem aparelho auditivo e até me ajudaram a ter uma aparência melhor. Mas nenhuma delas me fez parecer comum. Os pais dele no quarto. Ele escuta da escada. Augusto Menino está sempre com capacete de astronauta. Garotos comuns não fazem outras crianças saírem correndo do parquinho. Ele entra no quarto dele e fecha a porta. Garotos comuns não ficam sendo encarados onde quer que vão. Placa quarto de Og na porta. Mas tudo bem se quiser encarar também. Augusto, a partir de agora como Og, vai até a janela e tira o capacete. Ele tem várias cicatrizes pelo rosto, as orelhas grandes e os olhos caídos. Ele se olha no espelho. Meu nome é Og Puma. Semana que vem, eu começo o quinto ano. E como nunca estudei numa escola de verdade, eu tô meio que totalmente apavorado. Ele deita na cama e se cobre. O edredom dele tem o desenho de macacão de astronauta. A imagem se aproxima do rosto de Og, que está preocupado. Ele observa o teto pintado como céu estrelado. Surge o título em letras brancas. Extraordinário. Distribuição Sato Company. Imagem aérea da cidade, que é bem arborizada e com construções baixas. Surge escrito em letras brancas sobre fundo preto. Og. É dia. Og e a mãe caminham de mãos dadas. Eles chegam à escola. Senhora Puma. É um prazer vê-la. E você deve ser o Og. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o senhor Buzanfa. Og ri. Pode ri. Tudo bem. Buzanfa. Já ouvi de tudo. Bumbum. Bundão. Cara de bunda. Senhor Nádegas. Na sala de Buzanfa. E depois, na primavera, tem a feira de ciências. E pelo que sua professora particular me disse, você vai tirar o primeiro lugar. Ouviu isso, Og? Og sorri. Antes da formatura, a turma toda faz uma excursão para uma reserva ecológica na Pensilvânia. E esse é o ponto alto do ano letivo. E isso eu garanto. Que bom, eles chegaram. Três alunos do lado de fora da sala. Og vê os alunos. Quem são eles? Achei que seria legal você conhecer alguns alunos antes de começarmos as aulas, Og. O que acha? Og olha para a mãe. Outras crianças agora? Eles fizeram o ensino fundamental 1, conhecem bem a escola e podem mostrar para você. A mãe se aproxima de Og. Vai dar tudo certo. Ela beija a mão do filho. Buzanfa, Og e a mãe vão até os alunos. Og, estes são Jack Will, Julian e Charlotte. Pessoal, esse é Og Pullman. Oi. Oi. E aí? Jack tem o cabelo castanho, Julian tem o cabelo preto e Charlotte é loira. Para ser crianças é mais difícil do que adultos. Todos fazem a mesma cara no início. Jack é constrangido. Mas as crianças não sabem esconder muito bem. Julian e Charlotte também constrangidos. Então, eu costumo olhar para baixo. Dá para saber sobre as pessoas pelos sapatos que usam. Acho que esses três são... Julian de sapato social. Língua de papai rico. Jack de tênis. O que herda roupas. Charlotte de sapatilha floral. Garota maluquinha. Eu faço comerciais de TV. É mesmo? É. Sabão em pó. Agora levem o Og para conhecer a escola. Procurem estar de volta em meia hora. As crianças saem. Antes de sair da diretoria, Og olha para a mãe, que sorri para ele. As crianças no corredor da escola. Eu comecei com dois anos, comerciais regionais. Depois, com três, fiz meu primeiro nacional. Para um açocolatado e eu tenho intolerância à lactose. Enfim, já ouviu falar em cuspideira? Essa é a nossa sala principal com o Sr. Brown. Minha mãe diz que ele é bem esquisito. Julian fecha a persiana. Eu participei do coral do especial de Natal do Radio City Music Hall. Fiz teste para a Anne na Broadway. Ligaram duas vezes para o papel da Molly, mas acho que escolheram outra pessoa. Aí, Charlotte. Charlotte sorri. Você nunca para de falar? Ela fica cabisbaixa. Bom, aqui é o refeitório. A comida é razoável para ser de escola? Ou você come comida especial? Og faz não. Eles caminham pelo refeitório e depois vão para a sala de ciências. Uau! Isso me lembra quando fiz uma participação em lei e ordem. Ciências. Supostamente, ele é o mais difícil. Acho que você não vai passar muito tempo aqui. Sem querer ofender, mas você nunca estudou numa escola de verdade. Ele estudava em casa. Tá, só tô falando. Ciências, supostamente, é o mais difícil. Mas você vai fazer também, né? E quem sabe não repetem juntos? Julian olha para Jack. Por que você não sai da frente? Pra gente poder ver direito. Ok. Eles entram. Não tem muita coisa pra ver. Mesas, cadeiras, a incubadora, os bicos de Bunsen, pôsteres nojentos de ciências. Ah, e isso aqui é um apagador. Ele sabe que é um apagador. Como é que eu vou saber o que ele sabe? Ele não fala nada. Você sabe que é um apagador, né? Jack para Og. Cara, você tem que falar alguma coisa. Eu sei o que é um apagador. Jack olha para Julian. É, o seu nome é Jack ou Jack Will? Achava que o nome dele era Jack Will? É, muita gente me chama pelo meu nome e sobrenome. Eu não sei porquê. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho uma pergunta pro Og. O que que houve com o seu rosto? Cara. Foi tipo um acidente de carro? Julian! O que foi? O Bunsen falou que a gente podia fazer perguntas. Não tem muitas grosseiras. Além do mais, ele nasceu assim. Se o Bunsen falou... Tá, eu sei. Eu pensei que... Talvez tivesse sido um incêndio. Ô, Julian! Cala a boca! Cala a boca você! Ai, todo mundo cala a boca! Não, não foi um incêndio. E o certo é supostamente... Julian faz cara de estranhamento. O quê? Você disse que ciências é supostamente muito difícil. Duas vezes. O certo é supostamente. Sem o L. Quem sabe a minha mãe te dá aula em casa também? Og sai. Julian arregala os olhos. Jack dá leve sorriso. Jack e Charlotte também saem. Julian engole em seco. À noite, Og é em casa com a família. Você já quer contar pra gente como foi a visita de hoje? Na escola, o senhor Buzanfa fez questão de me contar como as crianças eram bacanas e que o Julian é um menino muito doce. Não. Não é, não? Será que é o tipo de menino que age de um jeito na frente dos adultos e de outro na frente das crianças? É, acho que sim. Bom, eu sei que é difícil, mas você tem que entender que provavelmente ele tem algum problema de autoestima. E quando alguém é mesquinho, você tem que ser superior, tá bom? Tá. Ótimo. A mãe e a filha vão pra cozinha. Og fica com o pai. Olha pra mim, Og. Esse garoto tá parecendo ser um grande idiota. Se alguém te empurrar, você empurra também. Não tenha medo de ninguém, meu filho. Cuidado, Og. Tá cochichando. Porque eu tenho medo da mamãe. A mãe chega. É isso, você tem que ser superior. Ficar acima de tudo isso. Muito simples. A família é à mesa. Og, eu acho que esse é o melhor ano pra você começar na escola. Porque vai ter muita criança nova. Mas se você realmente não quiser... Não. Tudo bem. Eu quero ir. O pai e a mãe ficam surpresos. Você quer? Vi, a irmã sorri. Por que mudou de ideia? Eles têm uma ótima eletiva de ciências. E eu preciso de uma professora melhor. Og sorri. Nossa. Então é isso. Vai deixar essa passar? Quem vai ajudar? Vai deixar ele falar assim com a sua mulher? Não, não. Não, não. Eu quero ver. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Nate segura Og. A mãe e Via fazem cosquinha nele. É dia. Imagem aérea da cidade. Og sai de casa com um capacete de astronauta acompanhado pelos pais e pela irmã. Eles caminham por rua de pedestres movimentada. Og está de mãos dadas com a mãe. O pai bate no capacete de Og. Que dá a mão para o pai também. Eles chegam à entrada da escola. Alunos descem de ônibus escolar. A gente se encontra aqui, depois da escola. Tá bom? Bem aqui. A mãe se abaixa, ficando da altura de Og. Eu te amo. Também te amo. Ela beija a mão do filho. Até mais tarde. A mãe se afasta e Via vai até Og. Tá me ouvindo? Ele faz sim. O pai abraça a mãe, a confortando. Via se afasta e Nate se aproxima de Og. A gente vai ter um papinho de homem para homem, tá? Os dois param na entrada. Eu vou parar aqui, porque depois desse ponto é uma área sem paz. E você não vai querer chegar com seus pais, porque não é legal, não. Mas você é legal. Eu sei o que eu sou, mas tem muitos pais que não são, filho. É melhor tirar esse capacete. Abre o visor do capacete e olha o filho. Ó, duas regrinhas. Primeira. Só levanta a mão uma vez por aula, não importa quantas respostas saiba. Tirando ciências. Aí você pode arrasar. Positivo. Segunda. Você vai sentir como se estivesse sozinho, Og, mas não tá. Positivo. Vamos tirar isso, então? Vamos lá. Vamos trazer a só pra Halloween. Preparar para a decolagem. Nate tira o capacete de Og. Og começa a entrar. Volta e abraça o pai. Eu te amo. Também te amo. Divirta-se. Tchau. A mãe de Og se aproxima de Nate e observa o filho entrando na escola. Tenha uma excelente missão e boa sorte. Estamos prontos para proceder. Dez, nove, dois, sete. Ai, bom Deus, que seja um gentil com ele. Quatro, três, dois, um. Grupo de meninas se afasta enquanto Og passa. Ele olha para baixo e observa os sapatos dos alunos. Os alunos vão se afastando conforme ele vai passando. Minha mãe sempre diz. Se você não gosta de onde está, imagine onde eu gostaria de estar. Imaginação de Og. Ele está com roupa de astronauta e os alunos o aplaudem. Ele vai acenando pelo corredor da escola e cumprimentando alunos conforme passa. Fim da imaginação. Alunos olham com estranhamento para Og. Tomara que o Halloween chegue logo. Na sala de aula, Brownie, professor negro, escreve na lousa. Og entra na sala. Alunos estão sentados ou de pé conversando entre si. Og fica cabisbaixo e caminha pela sala. Ok, turma, vamos sentar. Og vai sentar e menino branco o impede. Jack chega. Og senta e acena para a Charlotte. Jack senta ao lado de Og. Olha para Og. Julian chega. Puxa, desculpa. É que eu estava arrumando as cadeiras para a reunião. Sem problema. Alguém sabe dizer o que preceito significa? Alguém sabe? Não? Preceitos são regras para coisas muito importantes. Como lemas? Como lemas. Ou como citações famosas. Ou tipo, frases num biscoitinho da sorte. Tá? Os preceitos ajudam a nos motivar, a nos guiar quando temos que tomar decisões sobre coisas muito importantes. Por que está falando sobre preceitos nessa hora da manhã, senhor Brownie? Bom, eu vou dizer por quê. Porque os preceitos também falam muito sobre nós mesmos. Quem eu realmente almejo ser? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos o tempo todo. Que tipo de pessoa eu sou? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu quero que pensem em duas coisas sobre vocês que acham que todos deveriam saber. Tá bom? Bom, eu vou primeiro. Número um. Eu já trabalhei em Wall Street por muito tempo. E dois, eu deixei o Wall Street para realizar meu sonho de dar aula. Bom, quem é o próximo? Julian ergue a mão. Fala aí. Julian levanta. Julian Albans. Acho legal o senhor ter ido atrás do seu sonho. Olha, muito obrigado, Julian. Vamos ouvir essas duas coisas. Ok. A primeira, acabei de comprar o Vera Grand Mystic para o meu Wii e é irado. E a segunda, compramos uma mesa de ping-pong. Beleza. Alguma pergunta para o Julian? Menino ruivo. Diga. O Vera Grand Mystic é para vários jogadores ou um só? Não, não é esse tipo de pergunta. Ok. Brownie olha para Og, que faz não. Brownie faz sim. Contrariado, Og se levanta. Oi. Meu nome é August Pullman, Og e eu tenho uma irmã chamada Via e uma cadela chamada Daisy. Eu amo Star Wars e eu disse três coisas. É, foi mal. Og senta. Acho que isso foi um bônus para mim. Três coisas. Muito obrigado, Og. Foi perfeito. Quem é o próximo? Ah, eu tenho uma pergunta para o Og. Por que tem essa trancinha no seu cabelo? É tipo de um padawan? O que é um padawan? Ah, é do Star Wars. Padawan é o aprendiz de Jedi. Qual o seu personagem favorito? Boba Fett. E o Darth Sidious? Gosta dele? Og imagina Darth Sidious ao lado de Julian. Darth Sidious tem o rosto desfigurado. Ele põe a mão no peito olhando para Og. Ok, será que podemos falar de Star Wars no recreio? Pode ser? Og fica cabeça baixa. Quem quer ler o preceito desse mês? Eu! Menina negra está encolhida. Eu! 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 Que tal você? Qual é o seu nome? Summer. Summer? Você quer tentar? Summer, a menina negra, lê. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Na casa dos Pullman, lousa com exercícios de matemática. A mãe de Og está à escrivaninha com o material de estudo do filho em um escritório na sala, transformado em sala de aula. Ela está esperançosa. Ela põe um guardanapo de pano no colo e o ajeita. Segura acariciando tigela com frutas. Imagem da sala com balcão da cozinha diante da mesa de jantar e o escritório sala de aula no canto. A mãe está sentada sozinha à escrivaninha. No refeitório da escola, Og está sentado, sozinho, lanchando. Os meninos da turma estão em uma mesa e as meninas estão em outra. Julian se aproxima de Og. Oi, posso sentar? Claro! Você come igual o monstro Sarlac, jovem Padawan. Julian vai para a mesa dos meninos. Og para de comer e fica cabisbaixo. Professora loira dá aula para a turma de Og. A primeira lei de Newton sobre movimento. Um objeto em movimento permanece em movimento a menos que... Ela olha para a turma. Tá, não espero que saibam disso no primeiro dia. Uma força recaia sobre ele. Uma força recaia sobre ele. Julian está bravo. Muito bom. É assim que funciona. Um objeto em movimento somente mudará a sua velocidade ou direção se alguma outra coisa provocar isso. Na aula de educação física, a turma joga queimado. Os meninos jogam bola em Og, que se esquiva e tenta pegar as bolas. Cabisbaixo, Og sai da escola. Julian, com outros meninos, corre atrás dele. Aí, Darte Sinistra, se liga. Trancinha de Padawan já sai de moda um tempão. Supostamente. Sem o L. Cara, essa trancinha nunca foi moda. Até amanhã. Até mais. Bafo, Sinistra. Og põe o capuz do casaco e encontra a mãe na entrada. Oi. Oi, mãe. Ela segura o capacete dele. Og põe o capacete. A mãe fica preocupada. Em casa, no quarto, Via vê foto dela com uma amiga. Og entra. Og, tem que bater na porta. Eu tô falando sério. Og pega uma tesoura e corta a trança. Via observa e fica preocupada. Og sai. Peraí, alguém clicou com ela? A mesa no jantar, Og está de capacete. Os pais e Via estão preocupados. Eu começo. Eu tive um ótimo dia. A mãe de Og encara a Nate. Só tô tentando levantar o astral. Não é, Daisy? Oh, coisa fofa. Mostra a carne pra Daisy, o cão. De cedo, eu fui tentar imprimir a minha tese que tá guardada nisso aqui. Mostra o disquete. Vai terminar a sua dissertação? O que que é isso? Isso é um disquete. Um quê? Ah, qual é? É um disquete. Ah, essas crianças de hoje, viu? Isso é basicamente um iPhone. É, não dá pra tocar música, nem telefonar, mas... Não abrir um arquivo. Tá tudo bem. Você encontra um lugar. Olha, eu acho que vai ser ótimo, mãe. Quem sabe? Obrigada. Ela está consternada. Olha para Og. Então, Og. O quê? Abre o visor do capacete dele. Oi. Como foi seu primeiro dia de aula? Og remexe carne no prato. Nate finca garfo na carne que Og mexe. Terra pra Og. A gente fez uma pergunta pra você. E aí, como é que foi seu dia? Bom. Bom como? Bom tipo, foi bom? Ou bom tipo, foi ruim e você só não quer contar pra gente. Foi bom, tá legal? Não sei o que vocês querem que eu diga. Foi bom. Tá legal, tá bom. Você tá chateado com a sua mãe por causa da escola? A ideia também foi minha. Por que eu não posso dizer que foi bom como vocês? Ele fecha o visor e sai da mesa. A mãe se levanta e vai atrás dele. Pois é, não dei uma dentro hoje. Nate sai da mesa. Via fica sozinha. Alguém quer saber sobre o meu dia? Ela dá carne pra Daisy. A mãe entra no quarto de Og que brinca com o sabre de luz. Aquele não é o jeito de sair da mesa. Ei, vem cá. Fala comigo. Senta aí. Ele senta na cama. A mãe senta em cadeira diante dele. Tira isso, por favor. Og tira o capacete e fica cabisbaixo. Desculpa. Tudo bem. Filho, vai ficar tudo bem. Por que eu tenho que ser tão feio? Você não é feio, Og. Você só diz isso porque é minha mãe. Ah, e só porque sou sua mãe isso não conta? É. É porque sou sua mãe que conta mais. Porque eu conheço você muito melhor. Você não é feio. E quem quiser realmente te conhecer vai ver isso. Eles nem falam comigo. Eu sou diferente deles. Eu faço de conta que não sou, mas eu sou. Eu sei. Será que vai ser sempre assim? Eu não sei. Og chora. Meu amor. Escuta. Nate observa da porta do quarto. Olha pra mim. Nós todos temos marcas no rosto. Eu tenho essa ruga aqui da sua primeira cirurgia. Eu tenho essas rugas aqui da sua última cirurgia. Aponta o peito. Este é o mapa que mostra onde estamos indo. Aponta o rosto. E este é o mapa que mostra onde já estivemos. E ele nunca vai ser feio. E seus cabelos brancos? Ela sorriu. Isso é o presente do seu pai, eu acho. Og abraça a mãe. Nate se aproxima. Ele olha para a esposa e para o filho. Via vai para o quarto dela. Vê a mãe deitada com Og e Nate lendo para ele. Ela fecha a porta do quarto, que tem o nome dela escrito em letras coloridas. Surge escrito em letras brancas sobre fundo preto. Via. Revemos a família indo para o primeiro dia de aula. Os pais de mãos dadas com Og. Via vai logo atrás. O August é o sol. Minha mãe, meu pai e eu somos os planetas que orbitam o sol. Mas eu amo meu irmão. E já me acostumei ao modo como esse universo funciona. Eles chegam na escola. Minha mãe diz que no meu aniversário de quatro anos, eu pedi um irmãozinho. E quando ele nasceu, em alguns segundos eu já estava apaixonada por ele. Via cochicha no ouvido de Og. Está me ouvindo? Og faz sim. Se te encararem, deixa que encarem. Não pode ser igual aos outros se nasceu para se destacar. Ela se afasta e Og faz sim. Via em um ônibus. Nunca pedi a minha mãe para me ajudar no dever de casa. Nunca precisei que meu pai me lembrasse de estudar para uma prova. Na maioria das vezes, eu estudava em salas de espera e hospitais. A mamãe e o papai sempre diziam que eu era a criança mais compreensiva do mundo. Ela chega à escola dela. Eu não tenho certeza disso. Eu só sabia que a minha família não suportaria mais um problema. Sei que a minha família me ama, mas desde que a minha avó morreu, a minha melhor amiga, Miranda, é a única pessoa que me conhece. No refeitório, via Caminha olhando ao redor. Miranda? Miranda está com mechas rosas. Nossa! Você está diferente. Oi, Via. Eu te mandei umas mil mensagens. Quando você voltou do acampamento? Há duas semanas. Via olha sem entender. Duas semanas? Desculpa, eu estava atolada. É isso. Tá, claro. Tá tudo bem. O que fez no cabelo? Gostou? É, gostei. Ficou ousada. Eu queria experimentar uma coisa diferente. A gente se fala. Miranda sai e senta à mesa com um grupo de meninas. Oi. Via fica decepcionada, cabisbaixa, segurando bandeja sozinha. Ela vai para o lado oposto que Miranda foi. Deixa a bandeja em uma mesa e vai embora. Via caminha pelo corredor da escola. Para, encosta na parede e fica cabisbaixa ao lado de um mural. Rapaz negro olha para Via. Tá pensando em se inscrever? Ela olha a surpresa para ele. Em quê? No clube de teatro. Eles estudam teatro no outono e se apresentam na primavera. Ah, não, eu acho que não. Eu não curto teatro. Caramba, que pena. Eu curto. Ele se inscreve. Meu nome é Justin. Desculpa, isso foi indelicado. Prazer, Via. Olivia. Via sai. O primeiro dia é chato, né? Via volta e olha para Justin, um rapaz negro. É. É, com certeza. A minha mãe quis me trazer aqui de metrô. Eu tive que sair correndo quando o sinal abriu. A minha mãe acha que eu ainda não posso pegar o metrô sozinha. Você também é filha única? É. Sou. Eles não ouvem a gente, né? Uma vez eu disse pra minha mãe que eu queria aprender a tocar guitarra igual ao Jimi Hendrix. E o que houve? Mostra a case de violino. Foi um prazer conhecê-la, Via. Olivia. É. Foi um prazer conhecê-lo também, Justin. Quem sabe a gente se vê por aí. Só que não no palco, é claro. Justin sai. Via fica pensativa. Ela olha para a lista de inscritos e vê o nome Justin Hollander. Em casa, no quarto dela, Via escreve Via Hollander com o coração do lado. Depois escreve Via Pullman Hollander. Entra. Nate entra no quarto. Boa noite, filha. Ué, cadê a mamãe? Ih, mamãe capotou. Ah, tá. Como tá o OG? Rolou um certo bullying. Nate fica consternado. Como foi seu primeiro dia? Foi muito bom. Foi bom? Foi. Manda um oi pra Miranda por nós. Eu mando. Durma bem, amor. Boa noite. Nate sai. Via olha fotos dela com Miranda penduradas pelo quarto. Ela dá um leve sorriso. Vê foto dela com Miranda e OG. Via vai até o quarto do irmão e vê a mãe dormindo com OG na cama dele. Minha mãe pôs a vida dela de lado pelo meu irmão. Ela sempre quis ser ilustradora de livros infantis e ensinar desenho. Por uma tese, ela não conseguiu o diploma quando OG nasceu. Depois, parou de escrever a tese. Ela parou com muitas coisas quando OG nasceu. A mãe desenha. Mas, ela ainda desenha muito bem. Eu acho que ela nem percebe que faz do OG o centro de todos os universos que ela desenha. A Miranda costumava brincar que a minha casa era como a Terra. E que ela girava em torno do Sol, que é o OG. Via olha com admiração para a mãe. Mas isso não muda o fato de que minha mãe tem um ótimo olho. Eu só queria que pelo menos uma vez, ela usasse ele para olhar para mim. Ela fica cabisbaixa. Na escola, Via vai para o camarim do teatro. Ela entra a preensiva. Vê Justin com o diretor. Justin joga bolinhas de malabarismo, desengonçado. E Via sorri com encantamento. Miranda está com uma amiga no camarim. Miranda. Miranda vê Via. Via, está fazendo o que aqui? Estou tentando uma coisa nova. E você? Ah, também. Muito bem, pessoal. Vamos lá. É hora de aquecer a voz. Mais perto aqui, mais perto. Vem, vem, vem todo mundo. Levantando os braços. Vamos lá. Justin olha com encantamento para a Via. Pronto, pronto, pronto. Juntem. Sala da turma de OG. Os alunos e Brownies se posicionam para a foto. O fotógrafo vai ajeitando os alunos. Senhoras e senhores. O fotógrafo olha para OG. E aí, qual o seu nome? OG. Gostei da bota. Brownie encara o fotógrafo. Legal. Valeu. Muito bem, garotada. Olha só, todo mundo junta. Isso, agora diz... OG sai da foto e Brownie o puxa para junto da turma. OG sorri. A escola se tornou... Bom, eu me acostumei com ela. Tirando o jogo de queimado. Qual foi o gênio do mal que inventou o queimado? Imagem acelerada dos alunos no pátio. O lugar que eu menos gosto de ficar é o pátio. Porque a escola toda fica lá. Ninguém faz nada, cruel. Nem diz nada. E nem ri. Eles só me olham, olham para o lado e me olham de novo. São só crianças normais. Eu queria dizer para eles aí. Eu sei que eu sou esquisito. Mas tudo bem. Tipo, se o Chewbacca começasse a estudar aqui, eu também ia ficar olhando para ele. Imaginação de OG. Ele vê Chewbacca saindo da escola. Todos os alunos o olham. OG vai até Chewbacca. Desculpa se ficou triste porque eu te encarei. Se cumprimentam com o soquinho. Chewbacca e OG entram. Na aula de ciências, Para podermos enxergar, nós precisamos de luz. Então, agora, a luz está refletindo nesse cartão, viajando pelo ar, atravessando o vidro até o seu olho. Mas, e se adicionarmos água? A professora loira põe água no vidro. O nau escrito no cartão virou o OM. O OM! OG sorri. Impressionante, né? Sempre que a luz passa de um material ou meio para outro, ela desvia. E esse desvio da luz também é conhecido como? OG ergue a mão. Refração. Muito bem, OG. Jack faz cara que não entendeu. Jack, você está bem? Estou, estou. É refração. Ótimo. Guardem o material. Teste e surpresa. OG faz o teste. Ele termina e olha para Jack ao lado dele, pensativo e com dificuldade no teste. OG fica pensativo. Olha para a professora que está concentrada escrevendo. Chama Jack e mostra o teste para ele. Jack sorri e copia respostas de OG. Jack vira a página do teste e OG também vira. A professora olha para o lado e OG finge fazer o próprio teste. A professora torna a ficar concentrada escrevendo e Jack volta a copiar o teste de OG. Jack termina e sorri. OG fecha o teste e joga o lápis na mesa. No refeitório, Jack passa pela mesa dos meninos. Ai, Jack. Senta aqui. Jack vê OG comendo sozinho. Já volto. Jack vai até a mesa de OG. Aonde ele está indo? Oi. Valeu pela ajuda hoje. Tranquilo. E não se preocupe. Eu errei algumas questões para a senhora Itapetosa não desconfiar. Eu nem ligo. O pior que podem fazer é me expulsar. Jack senta. Também não está adorando a escola, né? Ah, é incrível. Eu queria estudar na Wayne Middle. É que lá tem os melhores times. E por que veio para cá? Me deram uma bolsa de estudos. Bom, se precisar de ajuda em ciências, pode ir na minha casa depois da escola. Quer dizer, se você quiser. Legal. Valeu. OG fica cabisbaixo. O que foi? Eu não gosto de comer na frente dos outros. Por que não? É uma longa história, mas... Quando eu como, acho que eu mastico que nem uma tartaruga do pântano pré-histórica. É sério? Eu também. Jack mete a cara no sanduíche. Sua cara está toda suja de atum. É! Atum é bom! Não, não, não. Eu vou te mostrar como é que se faz. OG mete a cara no sanduíche dele. Summer vê e ri. Cara, isso é muito nojento. OG sorri. Imaginação de OG correndo vestido de astronauta pelo corredor da escola. OG e Jack saem juntos da escola. A mãe espera OG na entrada com o capacete e Daisy. Eu vou te boba fete esse ano. Eu gosto do Halloween, mas o Natal é minha festa favorita. Não mesmo. O Halloween é melhor. Um monte de doces versus duas semanas sem escola. Tá brincando. Tá vendo? Até seu cachorro concorda. Mãe, o Jack pode ir lá em casa? Emocionada, ela faz sim. Legal. Valeu, senhora Pullman. Vamos. Também tem neve no Natal. Mas às vezes neva no Halloween. Como? Se você vive na lasca ou se tiver uma nevasca. Eu tenho que ficar calma. Os dois vão conversando na frente. A mãe de OG está com os olhos marejados. Em casa, OG e Jack lutam com os sabres de luz. Daisy observa os dois lutando. Imaginação de OG e de astronauta no corredor da escola. No refeitório, Jack e OG lancham juntos. Já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Não, eu nunca pensei. Por quê? Cara, eu já fiz um monte de cirurgia plástica. Você acha que é fácil ser bonitão assim? Os dois brincam num parquinho. Um, dois, três, já. Guerra de polega. Prepara, cumprimenta, começa. Os dois brincam no refeitório em diferentes dias. O tempo vai passando. OG e Jack disputam pão. Em casa, os dois jogam videogame com o Nate. A mãe de OG chega e os observa. Nate. Fogo. Ela sai. Jack, Chewbacca e OG saem da escola. A turma de teatro de via se prepara para a foto. Legal, pessoal. Se não podem ver a câmera, ela não pode ver vocês também. Agora vamos improvisar. Vamos como profissionais. Toque aí, todo mundo falando. Stella! Stella! Via está ao lado de Justin e Miranda ao lado da amiga. Em escadaria da escola, Via lê com fones de ouvidos. Justin senta ao lado dela. Eu não consigo entender você. O quê? Via tira o fone. Ah, eu não consigo entender você. É que geralmente quem faz teatro não para de falar de si mesmo. Mas você não fala. Eu escuto. Eu também. Eu sei. Oh? Então você presta atenção. Tá bom. Já é um começo. É... Eu sou um bom ouvinte. Vai, fala pra mim. Que personagem quer ser? Ah, é que essa peça não é muito o meu tipo. Ah, que isso. Não vai ficar na iluminação, né? Devia ser a Emily. A principal? A sua família não pode torcer com você na cabine. Eles são super ocupados. Acho que não viriam me ver mesmo. Ah, qual é? Vai dizer que não tem ninguém da sua família que ia querer te aplaudir. Ela fica pensativa. A minha avó. Ué, então, chama ela. Não dá. Tudo bem, então. Eu aplaudo você. Por que tá sendo tão legal comigo? Por que você é filha única? Temos que ficar unidos. Ela fica a cabisbaixa. Só pensa a respeito, tá? Ela faz sim. E a sua avó ainda tá torcendo por você. Justin sai. Lembrança. Em uma praia com parque de diversões ao fundo, via com a avó. Eu conheço você. E te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Mas e o Og? Eu amo o seu irmão. Mas ele tem muitos anjos cuidando dele. E você tem amor. A avó sorri. Via também. A avó põe o colar dela em via. É. Você também é minha favorita, avó. Você também é minha favorita, avó. A avó encosta a cabeça no ombro de via e a abraça enquanto elas observam o mar. Fim da lembrança. Agora via está sentada sozinha na praia, olhando o mar e chora. Via caminha por um parque. É outono e o chão está coberto por folhas. Em casa, a mãe prepara o jantar. Og mostra a fantasia. Via chega. Mãe, a Daisy destruiu minha fantasia de Boba Fett. Onde é que você estava? Está tarde demais. Vomitou geral nela. Ok. Pode usar a fantasia do ano passado. Mas eu disse para o Jack que eu ia de Boba Fett e não com a de pânico. Bom, o Halloween é amanhã. Todas as lojas estão fechadas e eu já comecei a fazer esse bolo de carne. Não vai dar para consertar isso. Tá bem. Logo e sai. Precisa de ajuda, mãe? O quê? De ajuda. Ah, claro. Obrigada. Corta esse alecrim, por favor. Aonde você disse que foi? Eu... Fui até Quanny Island. A mãe olha a surpresa para a via e faz sim. Que tal ficar em casa amanhã depois da aula? Hum? É Halloween? Aproveitamos o feriado prolongado e passamos um tempo juntas. Via sorri. É. Acho que vai ser legal. Tá. Ótimo. Pimentão? Pimentão? Não. Não quero pimentão. Seu pai fica com gases. É dia. Nate sai de casa com Og fantasiado de pânico. Não importa mesmo o que o Jack Will ache do Natal. Peraí, Og! Og vai correndo para a escola. Pra mim, o Halloween é a melhor festa do mundo. É incrível demais quando eu uso uma fantasia. Eu geralmente ando de cabeça baixa pra não ser visto. Mas, no Halloween, eu ando de cabeça erguida. Todos na escola estão fantasiados. Og passa pelo corredor e cumprimenta um aluno. Eu não sei quem ele era. E ele nem sabia quem eu era. É bom demais. Porque as pessoas não gostam de me tocar. Acham que eu sou contagioso. Legal, Tio. E toca aqui. Isso aqui é vida. Cumprimenta aluno fantasiado de Chewbacca. Em seguida, chega na sala de aula e vê Julian fantasiado de Darth Sidious, reunido com o Jack, o menino branco e o ruivo. Eu não passei muito com ele. Essa parte, né? É. Aponta a máscara. Eu sempre lembro daquelas cabeças encolhidas, sabe? Um orque. Se eu tivesse a cara dele, eu usava um capuz o dia inteiro. Se eu tivesse a cara dele, eu acho que eu me matava. Por que você anda tanto com ele, Jack? Sei lá. Jack olha ao redor. O Buzanfa pediu pra eu ser amigo dele e agora ele vive atrás de mim em todo lugar. Cara, que roubada. Poxa. Og vai embora. No corredor, aluno fantasiado de pânico vai cumprimentar Og. Og passa direto, cabisbaixo, saindo. Em casa, Via e a mãe assistem ao filme juntas. Ninguém coloca a baby de lado. Vem. Eu sempre fico impressionada como seu pai parece o Patrick Schuiz nesse filme. Não. A mãe chupa pirulito. Eca, não. Filha, conta o que que tá havendo com a Miranda. Não é... não é só o cabelo rosa. É que ela... Nem tá falando mais comigo. Eu tinha uma amiga no ensino médio e aconteceu exatamente isso. E sabe o que eu fiz? Que resolveu tudo como mágica? O quê? Eu resolvi comer um balde cheinho de doces como esse. Elas se olham e sorriam. A mãe pega o telefone. Alô? Sim, senhor Buzanfa. Ele tá enjoado? Tá com febre? O que a enfermeira disse? Desculpa, filha. Tudo bem. Tá. Obrigada. Eu já tô indo. Filha, eu tenho que ir. Seu irmão vomitou na escola. A mãe sai. Via fica cabisbaixa, sozinha no sofá. Via desliga o filme e joga o controle. Daisy observa. No quarto, Oggy está chorando, com Daisy no colo. Na sala, a mãe ao telefone. Nate, sabe onde está o capacete dele? Ele tá pedindo. Eu já procurei em toda parte. Eu não sei. Alguma coisa na escola. Não quer falar, não quer sair do quarto. E agora disse que nem quer sair pra pedir doces. Via escuta. Eu sei. Tá. Obrigada, mas volta lá. Via sobe à escada. Olha para a porta do quarto do irmão. Fica pensativa. Dá um sorriso. E entra no quarto dela. Fantasiada, ela entra no quarto de Oggy. Anda, se arruma. Tá quase na hora do desfile de Halloween. Tem que bater na porta. Ela bate em algo. Vá embora. A mamãe disse que não quer contar o que aconteceu. Alguém disse alguma coisa? Alguém sempre diz alguma coisa. Me fala o que aconteceu. Não é da sua conta. Você tirou o meu dia com a mamãe, então é da minha conta, sim. Oggy, olha para a irmã. Eu ouvi o Jack Will falando de mim nas minhas costas. Ele disse que se mataria se tivesse a minha cara. O Jack Will? Ele não é o garoto legal? Não existe garoto legal. Eu nunca queria ter ido para aquela escola. Mas você estava gostando da escola. Eu sei que estava. Eu odeio, tá bom? Eu odeio. Oggy senta na escrivaninha dele. Oggy, desculpa, mas você não é o único aqui que tem dias muito ruins. Muito ruins? As pessoas evitam tocar em você? Quando alguém sem querer toca em você, eles chamam de a praga? Não. O Jack Will era tudo o que eu tinha, então não compara os seus dias ruins com os meus, tá bom? Tá bom. Ele fica de costas para a irmã. Ela se aproxima dele. Ai. Você reparou que a Miranda não vem mais aqui? O quê? Não, né? Novidade. É. Ela foi num acampamento de verão e agora nem gosta mais de mim. Por quê? Porque a escola é um saco. E as pessoas mudam muito. E se você quiser ser um garoto normal, Oggy, essas são as regras. Então, vamos lá pedir doces. Vamos. Porque, no momento, somos os melhores amigos um do outro. Sério? Sério? Sério. Então, vamos lá. Vai poder ficar com os meus doces. Ele fica pensativo e dá um leve sorriso. À noite, Oggy e Via na rua. Eu troco pelas minhas maçãs. Não. Eu sei que eu disse que podia ficar com os meus doces, mas eu só disse isso pra você sair de casa. E os chocolates? Não. E as balas, chicletes, pirulitos, bombons, cookies. Todos os doces. Tá legal. Fica com todos os meus doces. Ela abraça o irmão. É dia. Via caminha pelo corredor da escola e passa por cartaz escrito Audições Hoje. Muito bem. Via, você é a próxima. Por favor, uma salva de palmas pra Via. Manda ali. Insegura, Via olha para a Miranda, que desvia o olhar. Em casa, a mãe de Oggy tira disquete e pendrive de saco de papel diante de um notebook na escrivaninha do escritório na sala. Ela põe o pendrive no notebook e abre a tese dela. Daisy. Daisy, deitada na caminha, a olha. Quer me ajudar a restaurar meu microescritório? Daisy olha sem entender. Na escola, Oggy caminha pelo corredor. Ele passa direto por Jack, que mexe no armário dele. Oi, Oggy. Tá se sentindo melhor? O armário de Oggy fica perto do de Jack. Oggy, tá tudo bem com você? Tá. Tenho certeza, porque você tá meio esquisito. Eu tô legal, Jack, ok? Oggy guarda a mochila e pega fichário. Ok. Oggy caminha apressado. Jack fica pensativo e fecha o armário. Surge escrito em letras brancas sobre fundo preto. Jack will. Em casa, Jack com a mãe dele. Eles querem que eu faça o quê? Que mostre a escola pra ele. Mas mãe, eu tô bem no meio das férias. Eu sei disso. Mas se os professores falaram pro senhor Buzan, foi que você é muito gentil. Não sou nada. Você é, sim. Estou muito orgulhosa deles terem pensado em você pra isso. Se eu não for, vai ficar chato. Sabe que te deram uma bolsa de estudos, não sabe? Mãe. A mãe encara Jack. Quem é que vai também? A Charlotte e o Julian. Não. Por quê? Qual o problema? A Charlotte só vai ficar falando da Broadway o tempo todo. E o Julian é o garoto mais fingido do mundo. Desculpa, mãe, mas eu não vou. A mãe senta diante de Jack e encara o filho. Jack, é por aquele garoto. Qual? Aquele que estava na sorveteria. Jack fica pensativo. Ah. É. E se uma criança legal como seu irmãozinho chora quando vê ele, acha que ele tem alguma chance no Fundamental 2? Jack baixa o olhar. Tá bem. Obrigada, filhote. Ele sorri. Revemos Buzanfa, Og e a mãe na diretoria conhecendo Jack. Eu aprendi quatro coisas sobre Og e Pullman. A primeira é que a gente se acostuma com a cara dele. Na aula de ciências. E isso não é gelo comum. Não se deve tocar com as mãos. Entenderam? A segunda. Ele é muito inteligente. E ele é bem melhor do que eu em tudo. Em ciências, é melhor do que todos na escola. Estão todos vendo? Og fura fumaça concentrada que se dissipa. A terceira. Ele é até que bem engraçado. Og e Jack brincam. E a quarta. Agora que eu conheço ele, eu diria que gosto de ser amigo do Og de verdade. No início, eu confesso, eu só era simpático com ele porque minha mãe tinha pedido pra eu ser legal. Não te contem nada, tá bom? Não te contem nada. Mas agora, eu gosto de ficar perto dele. Porque ele é um bom amigo. Se os garotos do quinto ano estivessem em fila e eu pudesse escolher qualquer um pra ser meu amigo, eu escolheria o Og. No refeitório, Jack se aproxima e Og dá as costas. Aí, o que foi? Vem embora. Ei, aí Jack. Vem sentar aqui. É, vem, cara. Contrariado, Jack sai. Charlotte com amigas em uma mesa. O que será que aconteceu? Vai ver, o Jack tocou no Og e não conseguiu lavar as mãos a tempo e aí ele pegou a praga. Não é legal falar isso. Por quê? Não fomos nós que inventamos. Aonde você vai? Summer pega sua bandeja e vai até a mesa de Og, que está sozinho. Senta de frente pra ele. Oi, sou a Summer. Eu sei. A gente estuda junto. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Não precisa ser minha amiga. Sei o que o Bozanfa pediu. Não sei do que você tá falando, Og. Eu sei que o Bozanfa falou com alguns alunos nas férias e pediu pra eles serem meus amigos. Ele não falou comigo. Falou sim. Não, não falou. Falou sim. Não, não falou. Juro pela minha vida. Tá, tá bom. Não precisa ficar chateada. Não gosta que me acusem pelo que eu não fiz, tá? Tá legal. Desculpa. Tá desculpado. Juro que ele não falou com você? Og! Gui! Tá bom, então... Por que você veio sentar aqui? Porque eu quero um amigo legal pra variar. Eu também. Beleza. Summer dá a mão. Mas você vai pegar a praga. Ótimo. Yogi a aperta. Menina oriental na mesa das meninas. A Summer pegou a praga. Cala a boca! A mesa dos meninos observa. O que que houve com o Jack Will? Promete não contar pra ninguém? Eu consegui! Consegui o papel! Parabéns! Obrigada! Ela sai com amigas e passa por Via e Justin. Ela conseguiu! Conseguiu o papel! Ai, meu Deus! Aposto que vai ser a Emily. É. Você vai ser quem? Via olha o mural. A substituta da Emily. Via e Justin caminham numa calçada. Eu não tô falando de veneno nem nada. Só um benadril pra deixar a Miranda meio grogue antes da peça. Tá legal. Já chega. Olha, decora as falas dela. A gente vai ter uma desculpa pra se encontrar mais. A gente pode começar ensaindo a cena do beijo da página 110. Peraí. George e Emily? Via para e folheia livro. Não tem página 110. Eu tava pensando. E eu quero muito te beijar agora. Mas eu não sei qual vai ser a sua reação. Eles estão frente a frente. Justin segura a case do violino e Via segura uma bolsa. Justin se aproxima. E eles se beijam na boca. Via fica olhando séria para Justin. O que que foi? Ela baixa o olhar. Eu não sou filha única. Agora ela entra em casa com Justin. Mãe? Só um segundo, filha. Og, vamos! A mãe se aproxima. Achei que você estava na biblioteca. Ah, é... mudança de planos. Aham. Oi, eu sou o Justin. Isabel. Apertam as mãos e Og chega. A Daisy vomitou de novo. De montão. De montão. Ah, Justin. Esse é meu irmão mais novo, Og. E aí, cara? Oi. O que que tem aí dentro? Uma metralhadora? É... não. É um violino. Devia dizer que é uma metralhadora. Porque é muito mais legal. Ah, pensando bem? É uma ótima ideia. Tem razão. Nós vamos ao açougue. A mamãe veio fazer... Qual o nome mesmo? Feijoada. Isso, vai fazer feijoada. É, o papai adora. Se quiser ficar, é nosso convidado. Ah, muito obrigado. Prazer em conhecer vocês. Prazer em te conhecer também. Isabel, a mãe de Og, e Via sai com Og, que olha para Via e dança se abraçando e fazendo biquinho de beijo. Ei, para, Og! Gui, deixe de ser implicante. Vi e Justin se entreolham. É um gene. Olha, na verdade são dois genes, mas dois genes que são idênticos. O problema é que os meus pais possuem esse gene, o que é bem raro. Bom, basicamente, ganhamos na loteria. Só que ao contrário. E eu podia ser como ele. Desculpa por ter dito que eu era filha única. É bom, às vezes, esconder um pouquinho. Eu entendo. Tá tudo bem. Sorrindo, Via beija Justin na bochecha e o abraça. No camarim do teatro, Miranda se maquia diante de espelho. E Via e Justin passam abraçados. Miranda fica séria e observa os dois conversando de mãos dadas. Miranda baixa o olhar e fica pensativa. Em casa, Og atende o telefone no quarto dele. Alô? Major Tom, é você? Miranda! Que bom ouvir a sua voz de novo. Poxa, Via não tá aqui. Na verdade, eu liguei pra te dar um oi. Como você tá? Tô bem. Sabia que eu tô estudando numa escola de verdade? Não brinca. Tá gostando? É, acho que sim. Não é tão difícil quanto estudar com a mamãe. Imagino. Os garotos são legais com você? Não. Mas eu fiz uma amiga. O nome dela é Summer. Significa verão. E o meu significa agosto. E em agosto é verão aqui. Legal, né? Muito mesmo, Og. Miranda está sentada na escada de casa. Você sabe onde tá a Via? Ela saiu com o namorado. Jura? É, conheci ele semana passada. É super legal. Tô com saudade de você. Eu também, Miranda. Pode falar pra Via que eu tô com saudade dela? Tá. Mas por que você mesma não fala pra ela? Eu tenho que desligar. A minha mãe tá me chamando, mas... Sabe que pode me ligar quando quiser, né? Sei. Miranda chora. Miranda desliga e fica cabisbaixa. Imagem dela entrando num prédio é sobreposta. Ela está segurando uma sacola e chama o elevador. A porta do elevador abre e surge a escrita em letras brancas sobre fundo preto, Miranda. Depois, Miranda está na casa da família de Og no Natal. Ela dá o capacete de astronauta para Og de presente. Abre! Tomara que você goste. Eu e a Via somos amigas desde o jardim de infância. A família dela sempre foi como a minha segunda família. Sempre considerei o Og o meu irmão caçula. O que você achou? Irado! Legal! E por alguns anos, nossas famílias comemoraram o Natal juntas. Og dança. Feliz Natal! Miranda faz selfie com a família de Og. Em casa, Miranda e a mãe montam a árvore. Mas agora o meu pai tá ocupado com a nova esposa. Que já foi chefe dele. A mãe dela bebe vinho. E a minha mãe, bom, ela tá ocupada não superando isso. Miranda está cabisbaixa. Consegui um emprego no acampamento de férias. Só pra não ficar em casa no verão. Ela come comida oriental com a mãe. Um dia, e eu juro que não planejei isso, comecei a brincar de faz de conta com as meninas do acampamento. Eu disse que morava numa casa enorme. Numa rua legal. Com meus pais incríveis. Minha cachorrinha incrível, chamada Daisy. E meu incrível irmão caçula. Com uma deformidade no rosto. A mãe dorme no sofá e Miranda bebe o vinho. Vê a selfie no celular. Meu Deus, elas ficaram malucas. Como assim, deformidade? Qual a aparência dele? À noite, Miranda está na rua. E de repente, todos queriam falar comigo. Quando o verão acabou, eu era a garota mais popular do acampamento. Quando eu cheguei em casa, eu quis ligar pra Via. Mas sabia que ela ia perguntar dos meus pais e do acampamento. Vê fotos no ônibus. Quando eu encontrei a Via fazendo teste pra peça, eu lembrei como ela é bacana. E entendi porque todos do acampamento gostavam mais de mim quando eu fingia ser ela. Cheguei na casa de Via. Ela deixava o Og sair com a gente o tempo todo. Foi eu que comprei o capacete de astronauta pra ele. Ele era maluco por coisas sobre o espaço. Eu queria que ele soubesse que o mundo é maior do que o quarto dele. E agora ele saiu de casa. E eu nem sabia. Eu podia ter ajudado ele. Talvez ele pudesse ter me ajudado. Não sei. Mas com certeza eu tô precisando de ajuda agora. Sorrindo, ela vê a família de Via montando a árvore de Natal por uma janela. Depois, fica cabisbaixa e sai. É dia. Imagem aérea por árvores secas e cobertas por neve. Via caminha por um calçadão ao lado do parque de diversões. No metrô, troca mensagens com Justin. As férias foram horríveis. Te vejo no ano. Via sorri. Num parque coberto por neve e gelo, Og e Summer deslizam por uma pista sentados numa mesma prancha. Chegão ao final da pista e Og rola na neve. Isso foi muito maneiro. Olha lá, é o Jack Will. Sorrindo, Jack acena segurando uma prancha. Vamos procurar outro morro. Não pode ficar evitando ele pra sempre, Og. Ando, vambora. Jack fica consternado e caminha cabisbaixo. Vê um pequeno trenó de madeira numa cesta de grade de coisas que as pessoas não querem mais. Ele fica pensativo, sorri e pega o trenó. Depois entra num prédio segurando o trenó. A seguir é noite. Vi e Justin estão na Times Square na festa de Ano Novo. Todos aplaudem e Vi e Justin se beijam na boca. Pela TV, Isabel vê a festa da Times Square sentada na cama. Ao lado, Og e Nate dormem. Isabel os olha, sorri e mexe em um notebook que está no colo dela. Ela escreve a tese. É dia. Nate arrasta a árvore de Natal sem enfeites pela casa. Daisy observa. Valeu pela ajuda, Daisy. Adorei ver você se esforçando. Nate abre a porta e sai com a árvore. Cartaz do Natal é retirado de mural da escola. O grupo de meninos sobe escadas da escola. E você? O Natal foi maneiro demais. A gente foi pras montanhas de carro e a neve lá era incrível. Parecia pó. Legal. E você, Jack? Eu subi um monte de esqueleto. Foi demais. Monte esqueleto? Eu odeio aquele lugar. Devia se chamar um monte de nicho. Devia mesmo. Eu deixei o meu tremal velho lá da última vez que eu subi. Jack arregala os olhos. Estava todo arrebentado. Voltei lá no dia seguinte e tinham levado ele. Vai ver algum mendigo que iria andar de tremão. Na aula do Sr. Brownie. Novo preceito. Seus feitos são seus monumentos. Os arqueólogos acharam essas palavras gravadas nas paredes de uma tumba egípcia antiga. Alguém pode me dizer o que significa? Summer. Oh. Ah. Acho que quer dizer que o que mais importa são as coisas que a gente faz. Excelente. Mais alguém? Jack fica pensativo. Depois vai até Summer no corredor. Oi. Summer. Oi. Tudo bem? Tá. Tá sim. Só. Isso vai parecer idiota, mas... Você sabe por que o Og não gosta mais de mim? Devia perguntar pra ele. Eu já perguntei, mas desde o Halloween, ele não quer falar comigo. Sei lá. Tudo bem. Eu não ligo. Foi mal. O pânico. Peraí, o quê? Só posso contar isso. Summer sai, Jack fica pensativo. Na aula de ciências, Jack está cabisbaixo. Crianças, agora que as provas terminaram, quero que todos comecem a pensar nos projetos da Feira de Ciências do quinto ano. Vocês vão ter que apresentar logo depois do recesso de primavera, ok? Pode ser sobre qualquer coisa, sobre fotossíntese... Lembrança, no Halloween, Jack está com um grupo de meninos falando mal de Og e olha para um menino fantasiado com a máscara do filme Pânico. Fim da lembrança. Jack arregala os olhos e olha para Og, que está cabisbaixo ao lado dele. A ideia é criar alguma coisa de que vocês gostem. Alguma coisa de que se orgulhem de mostrar. Sr. Will? Sr. Will? Está pensando em algo mais importante? Não. Então, vamos formar duplas. Seu parceiro será seu colega de mesa. Ah, Srta. Petosa, eu sei que é para formar pares, mas eu, Jack e o Amos temos um projeto e a gente queria fazer junto. Ok, podemos trocar. Ah, não. O que disse? O quê? Não, é, quer dizer, tudo bem. Eu fico com o meu colega aqui. Eu fico com o Og. No corredor, Julian vai até Jack. Aí, por que você fez isso? Cara, eu não estou afim de trocar. Por que não? Você quer trabalhar mesmo com aquele esquisito? Jack dá um soco na cara de Julian e eles brigam. No chão, Julian monta em Jack, que depois monta em Julian. Vários alunos observam. Caro Sr. Busanfa, desculpe eu ter batido no Julian. Foi errado da minha parte. Eu sei que pode ter que me expulsar, mas... Prefiro não contar ainda por que fez isso. Pode causar problemas ao Julian também. E não é justo. Atenciosamente, Jack Will. Em sua sala, Busanfa escreve carta. Caro Sr. Will, uma coisa eu aprendi depois de 20 anos como diretor desta escola. Uma história sempre tem dois lados. Então, eu tenho uma ideia do que provocou essa briga. Embora nada justifique bater em um colega. Também sei que vale a pena defender um bom amigo. Então, depois de sua suspensão de dois dias, sua bolsa de estudos estará à sua espera. Continue com seu bom trabalho e seja sempre o bom menino que sabemos que é. Atenciosamente, Sr. Busanfa. Brownie separa a briga e Jack o abraça. Og fica pensativo. Em casa, via com os pais. O que tem de tão errado eu não contar sobre uma peça idiota? Eu nem vou participar. Eu só vou cuidar da luz. O seu namorado vai. Não acha que a gente ia querer ir lá para ver ele? Não, eu não acho. Olha, vamos todo mundo ficar um pouquinho mais calmo? Olha, você sempre me deixou sozinha. Você é boa nisso. Então, por que está tão interessada de repente? Nate, será que agora está entediada porque o Og foi para a escola? A sua tese não está indo muito bem? Nate, por favor, nos dê licença. Isabel, ela não falou isso. Nate contorce o rosto para a filha e sobe as escadas. Og está sentado, ouvindo. Eu não acredito nisso. O que elas estão falando lá embaixo? Elas, meu amiguinho, estão falando muitas coisas. Mas é melhor a gente ficar fora disso. Vamos jogar o seu Minecraft? De repente, a gente até se muda para lá. Entram no quarto de Og. É dia, Isabel prepara café da manhã e Og e Via estão sentados. Então, a gente vai assistir a peça? É, eu não sabia sobre o que era a peça e acho que não vai ter nada de interessante para uma criança da sua idade. É, você vai achar super chata. Você e o papai vão? Seu pai vai. E eu vou ficar aqui com você. O quê? Você não vai mais? É isso? É uma punição? Você foi a primeira a não querer que eu fosse, está lembrada? Agora que você sabe sobre a peça, é claro que eu quero que vá. Do que vocês estão falando? Nada. Nada. Isabel e Via se encaram. É mentira. Filho, isso só tem a ver com a escola da Via. Você só não quer que seus amiguinhos chiques do ensino médio vejam o seu irmão anormal? Og! Og, não é verdade. Parem de mentir para mim, eu não sou idiota, eu sei o que está rolando. Bravo, Og sai. Isabel olha para Daisy, que está deitada na caminha dela parecendo doente. Daisy, querida. Via no quarto de Og. Og, vem cá. Ela o descobre. Sai daqui, eu não quero na sua escola chata mesmo, eu não estou nem ligando. Og, nem tudo o que acontece no mundo tem a ver com você. Via está chorando. O que houve? Isabel sai de casa segurando Daisy. Via e Og acompanham. Isabel entra num táxi com Daisy no colo e Og e Via fazem carinho nela. Você vai ficar bem, tá? Seu pai está indo para lá. Toma conta do seu irmão. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Via fecha a porta e o táxi parte por rua residencial arborizada. A Deise mordeu a mamãe? É, é. Ela estava chorando. Aí a mamãe tentou pegar ela e a Deise mordeu. O veterinário vai curar ela? Ela está sentindo muita dor, Og. É muito velhinha. Og desvia o olhar. Og. Eu quero que você vá à minha peça. Tá bom? Sério? É sério. Via abraça o irmão e ele recosta a cabeça no ombro dela. Os pais deles chegam em casa e os dois os olham. Isabel e Nate estão cabisbaixos. Ele segura a guia de Deise sem ela. Nate faz não com a cabeça. E Via e Og ficam cabisbaixos. Detalhe do quarto escuro de Og. A imagem passa por um relógio de parede em formato de avião, por quadro com pulseiras de hospital de cada uma das internações de Og, e vai até Og, que está sentado na cama segurando um ursinho de pelúcia na penumbra. Og desce alguns degraus da escada e senta. Ele observa o pai sentado à mesa de refeições da sala chorando. Og fica pensativo e depois se aproxima do pai e o consola dando tapinha no ombro dele. Og senta à mesa com o pai e eles dão as mãos. A seguir é dia. Og brinca com um ônibus espacial diante de uma janela. Toda vez que eu voltava do hospital, a Deise estava me esperando. Era uma amiga de verdade. E amigos de verdade. São difíceis de encontrar. Agora ele e Jack jogam Minecraft, cada uma em sua casa, e trocam mensagens pelo jogo. Og e Dog quer ver suas coordenadas de mapa. Jack fica pensativo e libera mapa para Og. Há um enorme castelo no mapa de Jack e Og manda mensagem. Oi, esse lugar é incrível. Você construiu tudo isso? O personagem de Og, um astronauta, olha ao redor. Onde você está? Jack responde. No barco. Num grande navio, os personagens se encontram no mastro e se olham. Jack escreve. Me desculpe pelo que eu disse. Og fica pensativo e Jack fica desanimado. Depois, eles trocam mensagens. Verdade. Você realmente se mataria se fosse parecido comigo? Não, mas eu me mataria se eu fosse parecido com o Julian. Espere até ele ver o nosso projeto da Feira de Ciência. Então, podemos ser amigos de novo? Jack aguarda com expectativa. Ok. Jack abre um largo sorriso. É noite. Fachada da escola de Via Iluminada. Pessoas chegam na escola para a apresentação de teatro. Cartaz da peça. Nossa cidade na entrada. A seguir, Nate, Isabel e Og sentam na plateia, passando por espectadores já acomodados nas poltronas. Desculpa. Obrigada. Isabel entrega o programa da peça para Og. Ela vasculha a bolsa. Og ri. No camarim, Justin se aproxima de Miranda, que se maquia. Tá pronta? Sabia que isso aqui é o camarim feminino? Eu só queria te desejar boa sorte. Não é boa sorte, é merda. Pra você também. Justin vai sair. Alguém veio te assistir hoje? É... Veio. Minha mãe convidou o quarteirão inteiro. Ele senta. Vai ser o maior amigo. E você? Ah, meu pai tá numa segunda lua de mel. E a minha mãe tá de mau humor. Mas, talvez ela venha amanhã. Ah, olha. A família da Via vai torcer por você. Ela olha surpresa. Você vai arrebentar. Justin sai e Miranda fica pensativa. Depois da coxia, ela vê a família de Via na plateia. Ah, relaxa, por favor. Só curte a peça. Miranda vai até o diretor. Tá legal, vai lá. Senhor Davenport, desculpa, mas eu não posso me apresentar hoje. Eu não tô nada bem. Eu acho que eu vou vomitar. Olha, todo mundo fica nervoso. Quando eu fiz o papel de Hamlet, eu vomitava toda noite. Você vai se sair bem. Vai em frente. Vai ter o recesso da primavera pra se recuperar. Senhor Davenport, o senhor não entendeu. Eu não vou entrar. Davenport, o diretor, encara a Miranda. Você tá de brincadeira? Desculpa, mas a Via sabe todas as falas. Ela pode entrar. Então, corre lá. Vai atrás dela. Ela sai. Obrigado. Na plateia, Nate segura a mão de Isabel. Oi. Oi. Justin entra em cena com a cortina ainda fechada e se dirige à plateia. Esta peça se chama Nossa Cidade e foi escrita por Thornton Walder. O nome da Nossa Cidade é Grover's Corners, New Hampshire. A cortina abre. E fica na fronteira com Massachusetts. No camarim. Eu tô falando sério. Tom, você vai ser a Emily. Só que você não tem muito tempo. Olha, eu nem sei se eu vou lembrar de todas as falas. Você vai arrasar. O Justin te ajuda. Onde ela está? Davenport chega. Via, você entra em dois minutos. Ai, meu Deus. Por que você tá fazendo isso? Eu já disse. Eu tô enjoada. Tá. Na peça. Nossa Cidade tem uma fábrica também. Vocês sabiam? Produz cobertores. Tá tudo bem. Aperta pra você. Os Cartwright são os donos e ficaram ricos com ela. Via entra em cena e Miranda observa a coxia. Justin a olha, fica surpresa e sorri. Crianças, não vou tolerar isso. O café da manhã é uma refeição como as outras. Eu não quero ninguém comendo como se fossem lobos. Vai atrasar seu crescimento. Está provado. A Miranda tá muito diferente. Não é a Miranda, é a Via. Você conhece a Via? O que? É a Via. Isabel pega os óculos de Nate. Ah, valeu. Og assiste sorrindo. Quanto a mim, prefiro meus filhos saudáveis do que inteligentes. Eu sou os dois, mamãe. Você sabe. Sou a menina mais inteligente da escola para a minha idade e tenho uma memória maravilhosa. Tomem logo o café. Davenport se aproxima de Miranda na coxia. E este aqui é o seu. Ah, mamãe, é tão lindo. E exatamente o que eu queria. O seu enjoo melhorou rápido, né? É maravilhoso. Desculpa, eu tava nervosa. Amanhã à noite eu entro, tá? Ela tá indo muito bem. Davenport sai. Via no palco. Não posso. Não posso continuar. A vida passa tão rápido. Nem temos tempo de olhar um para o outro. Eu nem percebi. Tudo o que aconteceu e eu nem percebi. Leve-me de volta. Até a colina. Até o meu túmulo. Mas primeiro... Espere. Mais uma olhada. Adeus. Adeus, mundo. Adeus, Groovers Corners. Mamãe. E papai. Isabel e Nate emocionados. Adeus, eu tinha que estar aqui do relógio. E a comida. Ao café. Aos banhos quentes. E dormir. E acordar. Isabel está com os olhos marejados. Via, chora em cena. Ah, terra. Você é maravilhosa demais para poderem te entender. Lembrança. Isabel e Via, criança, diante de um bolo de aniversário. Nate filma. Vamos soprar as velhinhas. Está pronta? Isabel e Via sopram quatro velhinhas no bolo. Conseguimos. O que você pediu? Pediu o irmãozinho. É mesmo? Puxa. Feliz aniversário, meu amor. Fim da lembrança. A peça termina e a plateia, que está lotada, aplaude de pé. O elenco de mãos dadas curva o corpo em agradecimento. Emocionada e sorrindo, Via olha para a família na plateia. Isabel chora. Justin coloca Via um pouco à frente dos outros atores. E ela volta a agradecer ao público. Ela segura a saia do vestido e curva o corpo, dando uma leve abaixada. Da coxia, Miranda aplaude chorando. Fog aplaude e Isabel devolve os óculos de Nate. O elenco dá as mãos novamente e curva o corpo em agradecimento. No corredor, a família de Via aguarda ansiosa e ela chega. Via. Você foi incrível. Foi só uma peça. Foi só uma peça. Você foi incrível. Foi muito maneiro. Ai, ó aqui. Ela e a mãe se entreolham e Isabel aponta para a filha. Emocionada, Via vai até a mãe e a abraça forte. Ogi observa. Na casa da família, Justin e Miranda estão com eles. E tinha também aquela enfermeira que peidou e ela nem disfarçava um milhão de vezes. Amor, era você. Falando delicadamente. Eu não sei como dizer isso de outro jeito, tá? Isso, isso não é verdade. Pegaram você. Não, não é. Por favor, levanta a mão. Quem está afim de mudar de assunto e nos poupar com essa história. Tá legal, eu topo. Eu topo. É, o que que é aquilo? Aponta a caixa de papelão. Aquilo é o projeto do Jack e do Og para a feira de ciências. E não confunda com um elefante branco no meio da sala. Tá legal. Tá, mas o que que é? Ah, não sei. Eu acho que é tipo... Todo mundo vem comigo. Sei lá. Vem comigo, vocês vão ver. Ah, tudo bem. Vão até a caixa e Isabel bate em Nate. Que legal. Lindinho. Tá de parecida comigo? Não acredito que inventou aquela história. Vi e Justin entram na caixa de papelão. Vamo, vamo. Mais nada de beijos. Já vi muito filme de terror terminar desse jeito. Vou abrir o obturador em 3, 2, 1. Og abre um pequeno buraco na caixa e Vi e Justin o veem refletido na caixa de cabeça pra baixo. É uma câmera obscura. É. E ele tem 10 anos. Na feira de ciências. Caramba, foi super maneiro. A história do cinema ganhando vida. Muito bem, galera. Fila indiana, vamo lá. Aproximem-se pra ver a incrível câmera obscura. Julian e o menino branco apresentam uma maquete de vulcão. O vulcão. Ok, vamos abrir o obturador em 3, 2, 1. Jack abre o pequeno buraco na caixa de papelão. O menino branco aperta o botão na maquete e ele e Julian aguardam com expectativa. Nada acontece. Medalha de primeiro colocada é colocada no projeto de Og e Jack. Jack e Og? Professora oriental pisca pra eles e sai. Jack e Og olham pra medalha. Legal! Batem as mãos. Julian aperta o botão novamente e pó marrom voa do vulcão na cara do menino branco. Todos riem e o menino branco e Julian ficam bravos. No refeitório, Julian olha para a mesa com Jack, Og, Summer e outras meninas e fica sério. Jack arrota. Summer arrota. Og arrota. O menino branco olha para Julian, que permanece sério. Depois, os alunos entram em sala de aula. Julian deixa um papel na mesa de Og e vai para a carteira dele. Og abre o papel. É um desenho dele cheio de cicatriz no rosto. Vamos lá, vamos lá. Fred, corre. Todo mundo entrando, todos sentados. O dia de hoje promete, turma. Muito bem. Todos pra dentro. Vamos. Novo mês, novo preceito. No corredor. Cadê o Og? Tá vindo ali. Julian e grupo de meninos prendem foto no armário de Og e saem correndo. E aí, gente? Por que estão correndo aqui? Og vê a foto, que é a da turma, e ele não está nela. Proibido aberrações. Og pega a foto e Brownie se aproxima. Og, você tá bem? Tô. Tá tudo bem. Tô atrasado pra aula. Ei, 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 ei. Sabe que se precisar de ajuda, pode pedir pra mim. Você não está sozinho. Eu sei. Og sai e Brownie olha para o menino branco. Amos. Mostra a foto pra Amos, o menino branco. Sabe alguma coisa sobre isso? Amos dá de ombros e faz sim. Agora Julian está com os pais na sala de buzanfa. Entenderam? Nesta escola, o bullying é uma coisa muito séria. Aqui é tolerância zero. Com licença. Pode explicar o que está acontecendo aqui? Não foi o Julian que levou um soco na boca? Se alguém está fazendo bullying, não é o meu filho. Buzanfa mostra o que está escrito no verso da foto da turma, sem o Og. Depois, o pai encara Julian. Faça um favor a todo mundo e morra. Escreveu isso, Julian? Sim, senhor. Essa frase estava numa foto da turma. Seu filho retirou o Og no Photoshop. Mostra a foto. Não. Não foi ele. Fui eu. Claro que eu não imaginava que ele entraria pra escola. Mas quando nossos amigos vão lá em casa e veem essa foto, quero que perguntei sobre nosso filho, não sobre o dos pulmões. Senhora Albans, quando insistimos com o Og, ele nos mostrou esses outros bilhetes que o seu filho deixou no armário dele, na mesa. Mostra desenhos de Og feitos por Julian. Na cadeira. O pai de Julian olha para a mãe dele e faz não. Ok, olha, se ninguém mais vai ter coragem de dizer isso, então eu digo. Esses meninos são jovens demais pra lidar com isso. O Julian tem tido pesadelos por causa desse garoto, sabia disso? Tivemos que levá-lo a um psicólogo infantil, pra ele superar os terrores noturnos. É só uma suspensão de dois dias. Vai ficar em casa a partir do passeio à reserva ecológica, só isso. Dois dias por causa de uns bilhetes de um garoto. Depois de todo o dinheiro que demos pra essa escola. Temos muitos amigos na diretoria da escola, senhor Bozanfa. Eu tenho mais. O que quer que a gente faça? Que se molde a necessidade de qualquer um que apareça? Ninguém pode ser magoado nunca. O senhor não está ajudando esses meninos em nada. Senhora Albans, o Og não pode mudar a aparência dele. Então, acho que devemos mudar a forma de ver. Julian fica cabisbaixo. Claro. Com certeza vou dizer isso pro mundo real. Muito obrigada. Por isso. Não voltaremos depois das férias. Os pais levantam. Mãe. Eu gosto da escola. Mãe. Eu tenho amigos aqui, pai. Vamos, Julian. Anda. Os pais de Julian saem. Bozanfa está consternado. Senhor Bozanfa. Eu sinto muito. Eu sei disso, Julian. Julian sai. Ele nem olhou pra gente, reparou? O ônibus passa por uma ponte de Nova York. Outro ônibus escolar está logo atrás. Imagem aérea e em movimento rodeia os ônibus passando pela ponte. Os ônibus param num acampamento, onde há outros ônibus escolares. E os alunos desembarcam correndo e empolgados. Hogg e Jack desembarcam juntos. Isso vai ser muito irado. Corrida. Eles correm. Agora os dois dão nomes para uma monitora a uma mesa. Há vários monitores pegando os nomes dos alunos em mesas. Hogg e Jack correm. Charlotte rema uma canoa com o Summer. Amos e o menino ruivo estão em outra canoa. Hogg e Jack estão abraçados num pier olhando para um lago. Eles brincam de um empurrar o outro com o quadril. Depois disputam cabo de guerra em equipes. Hogg, Jack, Charlotte, Amos e Summer estão na mesma equipe. A equipe deles vence e eles comemoram. Amos abraça Summer. Hogg e Jack zoam o abraço. No parque de diversões, Vi e Justin estão no mesmo assento de uma montanha russa. Ele está abraçando ela. Em casa, Nate serve vinho para ele e para Isabel. Hum, que maravilha. Eles estão a uma mesa com velas acesas. Escuta, eu quero que feche os olhos porque eu tenho uma surpresinha. Você aceita pedidos? Não antes das nove e quarenta e cinco. Ok. Pode abrir. Nate abre os olhos e vê a tese de Isabel sobre a mesa. Não! Você terminou a tese? Nem eu acredito. Peraí, 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 peraí. Só um instante. Mostra presente. Não, peraí. É uma dupla surpresa, é isso? Legal. Abre aí. Não vai pular nada em cima de mim, vai? Ela abre caixa. Que olhar é esse? O que tem aqui? Eu estou com medo. Legal, né? Eu vou deixar guardada na caixa, porém, posso. Ah, eu mereço um beijo, né? Mereço. Se beijam. Bem mais do que um beijo. Obrigada. No acampamento, os alunos pegam pipoca e sentam diante de um telão. Boas vindas à Escola William Heath, à Academia Glover e à Escola Beecher. Última chance de pegar pipoca. Boa aí. Muito bem. Sejam bem-vindos à 23ª Grande Sessão Anual de Cinema da Reserva Ecológica Browood. Og está ao lado de Jack. E o filme de hoje será O Mágico de Oz. Ai, cara, quer sair um pouco? Por quê? A gente pode ver esse filme outra hora. Eles saem do salão. Charlotte dá de ombros. Amos os vê saindo e cutuca o menino. Depois, Hogg e Jack caminham por trilha na floresta. Caramba, eu tenho que fazer xixi. Quer voltar? Não, eu vou aqui mesmo. Que nem no metrô? Que nojento. Não. Isso, nojento. Jack arrota. Hogg olha para a lua. Meninos maiores chegam. Hogg os olha. Menino loiro vai tocar em Hogg e Jack bate na mão dele. O menino loiro empurra Jack que cai e bate a cabeça. Hogg fica em posição de luta. Eu disse, sai da minha frente. E eu disse, não. O menino loiro empurra Hogg. Emus, o menino ruivo e o outro menino chegam. Que isso, mais aberrações? Chamam a gente de quê? Pode vir, filhinho da mamãe. Emus começa a brigar com o menino loiro. O menino ruivo e o outro menino brigam com o menino magro. Uma menina maior observa. Para com isso! Hogg agarra as pernas do menino loiro. Emus empurra o menino loiro que cai. Jack dá um soco no menino loiro e Hogg chuta o menino loiro. Vou embora! Hogg e Jack correm e Hogg tropeça. Que droga! Levanta! Rápido! Vamos embora daqui! Vem! Eles voltam a correr e chegam na praia do lago. Depois, Jack põe a mão na nuca. Você tá legal. Cara, tá sangrando. Que isso? Tá vindo alguém aí? Emus! Jack! Aqui! Emus! Vem! Emus, o menino ruivo e outro menino chegam. Eles seguiram vocês? Acho que despistamos eles. Como sabiam que a gente precisava de ajuda? Vimos eles seguindo vocês no acampamento. Acho que eles são do sétimo ano. Eram gigantes. Jack bate na mão deles. Vocês salvaram a gente. É, valeu mesmo. Emus vai até Hogg. Olha, foi maneiro o jeito como aguentou firme, carinha. Batem as mãos. Jack fica surpreso e sorri com satisfação. Hogg fica emocionado. Hogg fica emocionado. Vai até a praia e olha o lago. Depois, os meninos vão até ele. O menino ruivo e o outro menino tocam no ombro de Hogg. E todos ficam olhando para o lago. Hogg chora de emoção. Emus também toca no ombro de Hogg. E Jack abraça Hogg. Hogg pega uma pedra, a joga no lago e a pedra quica na superfície da água. Emus comemora. A seguir à noite, as crianças estão sentadas ao ar livre no acampamento e observam queima de fogos. Jack e Summer fazem cosquinhas em Hogg. Hogg observa queima de fogos com os olhos marejados e sorri. Detalhe de fogos nas cores vermelho, azul e amarelo estourando no céu. É dia. Isabel aguarda com expectativa. Hogg sai do ônibus e a abraça. Oi. Ai, meu amor. Tava com saudade demais. Tchau, Hogg. Tchau. E aí, foi legal? Foi. Olha só, me meti numa briga. Mostra o cotovelo. Estou sangrando. Você tá bem? Nate chega. O que foi? Hogg se meteu numa briga. O quê? Que isso, filho? Que horrível. Você ganhou? Nate. Mas o que tem? Porque ele tá com cara de que ganhou essa briga. Ganhou? É. E adivinha só. Eles eram do sétimo ano. Tchau, Hogg. Até mais, amigão. Tchau. Brigar é ruim, Hogg. Tchau, senhor e senhora pulma. Até logo. Te vejo na formatura, Hogg. Jack passa. Em casa, Hogg e Nate descem as escadas de terno. Muito bonitão. Valeu, pai. Ué, tô falando de mim. Hogg bate no pai. Ai, você tá bonito também. Dá pra dizer que os homens da família Pullman estão arrasando hoje. Dá nó na gravata do filho. Você amadureceu muito. É. Hogg, eu tô tão orgulhoso por você ter persistido. Não achou que eu ia aguentar, né? Claro que achei. Hogg o encara sério. Tá, tá bom. Quer dizer, quando você começou, você ainda usava aquele bendito daquele capacete de astronauta em público. Adoro aquele capacete. Queria tanto saber onde ele tá. No meu escritório. O quê? Pai, ele foi um presente. Eu sei. Não tinha direito de esconder. Hogg, Hogg, por favor, não fica zangado. Você precisa entender. Você usava ele todo o tempo. Eu não conseguia mais ver o seu rosto. Eu tava morrendo de saudade. Eu sei que você nem sempre gosta dele, mas eu adoro. Porque é o rosto do meu filho. Eu quero ver. Você me perdoa? Não. Sim. A mamãe sabe? Não, cara, não. Ela ia me matar. Mas eu posso, de repente, encontrá-lo se você precisar de novo. Não, tudo bem. Nate sorri e abraça o filho. A seguir, Coral em um auditório da escola. Hogg e a família estão na plateia. Jack e a mãe também estão na plateia. No palco, o busanfa está sentado e observa o coral com ternura. Hogg cochicha com a mãe. Mãe. Oi. Obrigado. Pelo quê? Pra mim fazer vir à escola. Isabel sorri. Fiquei zangado com você algumas vezes. Mas tô super feliz de estar aqui. Você é mesmo extraordinário, Hogg. É extraordinário. Eles observam o coral. Aplaudindo, o busanfa vai até um púlpito. Obrigado, Coral. Foi lindo. Senhoras, senhores, meninos e meninas. Formandos. O último prêmio desta manhã é a medalha de honra Henry Ward Beecher. Destinada a alunos que se destacaram ou que foram exemplares. Geralmente, é pelo bom trabalho, pelos serviços prestados. Mas encontrei uma passagem que ele escreveu e ela me fez perceber que o bom trabalho tem de várias formas. Lei de um papel. Lembranças. A grandeza, ele escreveu, não está em ser forte. Jack Barton Julian. Mas no uso correto da força. Jack Og no refeitório. O grande é aquele cuja força conquista mais corações. Summer cumprimenta Hogg. A atração do próprio coração. Hogg bate na mão de Amos. Fim das lembranças. Sem mais delongas. Este ano, eu tenho muito orgulho de conferir a medalha Henry Ward Beecher ao aluno cuja força discreta conquistou a maioria dos corações. Então, August Pullman, por favor, venha até aqui receber o seu prêmio. Isabel sorri emocionada. Jack arregala os olhos e aplaude. Justin e Miranda estão ao lado de Via e também aplaudam. Isabel acaricia o rosto de Og e o abraça. Com os olhos marejados, ela beija a mão do filho, que levanta e abraça o pai. Og e Via dão um soquinho e Jack e Og batem as mãos. No caminho até o palco, Og cumprimenta a Amos. Todos aplaudem de pé. Enquanto eu caminhava em direção ao palco, eu me senti flutuando. Meu coração batia tão rápido. Eu nem sabia por que eu estava ganhando aquela medalha. Chewbacca está ao lado de Brownie. Quem tinha destruído a Estrela da Morte? O que eu fiz foi só terminar o quinto ano, como todos os outros aqui. Buzanfa aperta a mão de Og e coloca a medalha nele. Isso é pra você. Por outro lado, talvez esse seja o segredo. Talvez a verdade seja que eu não sou tão comum assim. Talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum. E que todos merecem ser aplaudidos de pé pelo menos uma vez na vida. Os meus amigos... Jack, Miranda, Charlotte e Summer aplaudem. Meus professores... Brownie aplaude. A minha irmã por sempre ter estado ao meu lado. Via chora. O meu pai por sempre nos fazer rir. Nate sorri. E com certeza minha mãe por nunca desistir de nada. Principalmente de mim. Isabel sorri emocionada. E como o último preceito que o Sr. Brownie nos deu... Seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver como as pessoas são... Só o que precisa fazer... É olhar. Og curva o corpo em agradecimento para a plateia lotada e ainda aplaudindo de pé. A imagem sobe e é sobreposta por imagem do céu escuro repleto de estrelas. Og com roupa e capacete de astronauta passa flutuando. Surgem os créditos finais do filme sobre desenhos infantis de Og e outros personagens do filme. Tchau. 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 Tchau.